E aí Rolando bola para a grande decisão, Série Ouro Os Dima Cavofriense e São Cristóvão, as torcidas também presentes mais uma vez São Cristóvão lá pela direita, lançamento buscando a jogada Recupera de novo a equipe do São Cristóvão Lá pela direita com o Pietro Botou na frente No pé direito do jogador Que era o Henrique Botou lá do lado direito Damina por ali o Nicolas, segurou essa bola, tentou o lançamento lá na frente Derrubado Pede o falta Era o Bernardo Vem de novo São Cristóvão, abertura lá na esquerda Bola para fora É lateral aqui para a equipe do São Cristóvão Um toque de cabeça, recuperou bem a defesa Acabou o Friense Autorizar a cobrança, Nicolas foi para a bola Entrada na área, atira da área da defesa Vai sobrando lá do direito o Pietro Faz novo o cruzamento para a área O toque vai pintando Tentando o primeiro gol, tentando abrir o placar Dos equipes que não perderam na competição ainda Tentativa ali pela direita Bate em cima do Bandeirinha Lateral para a equipe do Assujima Cabo Friense Mais São Cristóvão não fica muito longe não Daqui a pouco eu conto para você Na velocidade do Marcelinho Encarou a marcação Acabou cometendo a falta Empurrando o adversário Já cobrado ali O lateral Recuperou o Assujima Cabo Friense Não consegue dar sequência Na jogada Recupera de novo o São Cristóvão Saída para a esquerda Dudu Caras do Estádio Antunes também Valeu o São Cristóvão Cruzamento lá para o meio do Pietro Bate na marcação Voltou no meio Vai tirar a defesa Lá